Música Canão, foi tão bom poder falar pro Dão Que aprendi com o Jão como obter mais alegria Cara, sempre informação, sangue puro e bom Pras drogas, basta um simples não O Dão da opinião, a vida é a sua cara Eu me dou bem no som, na raça, um espectro que sai do rojão É tio, sem drama, face a face com o subúrbio O mandarim, o sabote, o maurim, o núcleo registra e mete a cara Jamais a ideologia falha É, vou falar pro C do bairro onde eu nasci, que agradei pá A mesma viatura pra enquadrar, lembrar das minas Mulher, vocês são lindas Faz periferia, a criançada agita, pula amarelinha Ciranda cirandinha, guila gira, é muita treta Talvez até melhor que um menas treta Brooklyn, o que será de ti? Regar a paz eu vim Jesus já foi assim Brigas trazem intrigas Ai de mim se não toliza É por vir que é meu fim Se esperar apodrece, se decompõe sim A gente faz, corre atrás Pede a paz, eles esquecem Sempre assim Crocodilo, hoje o sol rasteja em solo fértil Tchau 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 Tchau